Fala rapaziada do canal da Growth TV, Fabrício Moreira na área, hoje estamos aqui na minha casa, na minha humilde residência Vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês, vou mostrar pra vocês a minha primeira refeição Meu treino hoje vai ser daquele jeito, só acompanha aí Tá esperando o monstro chegar aí também, né? Tá esperando também o Alf Poli chegar aí E vou mostrar pra vocês, hoje eu tive a atualização do meu treinador Hoje ele mudou minha dieta, baixou um pouco mais o carbo, então vou ter carbo só na primeira refeição E pós treino, que eu vou fazer a primeira refeição, já vou correndo pra academia Fazer meu treino, chegar a fazer a segunda refeição com carbo E o resto do dia vai ser todo sem carbo, então bora, não perca, hein? Então vou preparar aqui uma tilápia, a primeira refeição vai ser com tilápia Tilápia, arroz, pegar a franheira aqui Agora tá com a motivação do filho também aí, né, Fabrício? Ah, não chegou, chegou bruto, hein? Chegou bruto? Chegou bruto O maiorzão lá do... da aula dele O mais pesado Mais monstro, mano Todo mundo se assustou quando eu vi o moleque Os dedos grosso, os antebraços, tudo gigante Mordinho Cada dia que passa, ganha mais peso De vez perder 150 gramas de tilápia Sem óleo e sem nada aqui na frigideira Tem que ter uma frigideira mais ou menos boa, né? Glutamina, hein? É bom, né? Tem uma dieta e glutamina Quantas refeições você tá fazendo por dia aí, Fabrício? Quatro refeições? Tô fazendo seis refeições E uma líquida E uma líquida Que é o whey australian É, rapaziada Chegou na hora Deixa aqui, ó Preparado pra ele Cafézinho preto Pô, você viu o café com o monstro aí Que ela vai chegar, nem imagina Tem um cafezão aí, ó Cafezão Pra dar aquela acendida, né? Porque o treino vai ser louco Ó o mimimão aí chegando Se liga Ó quem chegou aí, ó Ó o tamanho da criança Qual o tamanho? Essa aqui que não cresceu? Tá feliz, hein? Vou tomar comer Sobrou do tamanho O que aconteceu? O que ele tá fazendo aqui hoje, hein? Caralho Tudo bem? Tudo bom? Tem uma surpresa aí, ó Pra você aí, ó Um cafezinho feito agora, mano Ó lá, o cara fez um café pra você, véi Ó lá Aquele café da moda antiga É isso aí Um coadão é melhor ou não? Um peixinho também? Um peixinho não tá aí pra descongelar, né? Você vai fazer o teu café da manhã agora? Vou fazer a minha primeira refeição Hoje mudou um pouco a dieta Baixou mais o carboidrato Tô com o carboidrato nessa daqui Que vai ser 100 gramas de arroz E 150 de tilápia Aí eu vou fazer a próxima com a mesma coisa 100 gramas de arroz e 150 de tilápia O resto do dia é 150 de tilápia Legumes Ou seja, fome Fome inteiro Eu trouxe algumas refeições aí pra fazer junto com você E a primeira, inclusive, que eu tô morrendo de fome Pra gente poder comer junto Mas vai comer junto já Vai aproveitar até o rango junto aí Com o parceiro aí Isso aí Já tá pronto o meu, né? Já trouxe de casa pronto Essa camiseta aí já tá na hora de você fazer um vestido pra você Ai, comecei a perder antes Pra gente ser lá A gente veio aqui Passar uma parte do teu dia junto com você, né? Mostra aí o que você tá fazendo Na tua preparação Eu sei também que você tá fresquinho aí de papai Embora você não tenha atendido minhas ligações Porque eu te ia dar parabéns e você não atendeu Então, viado Aí, eu ia dar os parabéns depois de uma semana que o bebê não Mentira que eu... Mentira que eu... O cara nem me acompanha no Instagram Mentira que eu liguei o dia seguinte, seu mentiroso Ah, não Liguei o dia seguinte Se o cara me acompanhasse no Instagram, ele ia dar parabéns na hora certa Porra, mano O cara não me acompanha, velho Porra, mano Me liguei, viado Nem vou atender Nem vou atender esse maluco aí Ele de vez me acompanha Eu acompanho tudo que o cara posta Sem graminha de arroz tem aqui Tá Não é verdade É verdade, sim Vamos comer, vamos fazer essa refeição, então Mas antes dela Acho que seria interessante aproveitar que você tá em jejum, né Certo Vamos mostrar o teu físico Teus planos, né Embora a gente... Eu já sei Acredito que você não deve ter contado pra ninguém também Então, vamos mostrar o teu shape E qual que é o teu plano aqui no final do ano Porque pode vir de surpresa por aí Bora lá, né Aqui não tem mimimi não A gente não esconde nada não de vocês Então, bora Vamos fazer essa refeição junto com você E depois Mas antes dela Escolhe um lugar de vir na tua casa aí Pra você mostrar esse físico pra gente Sei que você gosta? Olha aqui, olha pra câmera Que eu dou uma coisa bem na tua cara Olha que viado, mano Você sei que você gosta da tua coisa não? Adoro, adoro Mas lá que eu tô, ó Olha como que tá a minha pele Olha Tá limpinho, velho? É Ó, você que tá tratando a velha agora, maluca Vai brincando, hein Esse maluco aí, Alf Quem é esse maluco? Não, eu deixei ele entrar Por que que você deixou ele entrar? O que você tá fazendo aqui, maluco? Por que você não deu like? Por que você não se inscreveu? Por que não compartilhou ainda? Compartilha essa porra aí Sabe nós, caralho Agora, hein Bom, até agora não tem que comentar Vou esperar ele terminar as transições E vou fazer uma Uma reflexão aí geral do físico dele Tá muito bom, hein, Alf Tá Na verdade, o Fabrício sempre tá muito bom Ali, o que que ele vai melhorar daqui pra frente É a armadura silenta muscular Os cortes vão se aprofundar mais Mas não tem mais onde encher ele, tá? Esse com a mão do lado aqui Você não gosta desse? Não, prefiro aqui Você vai ver ele aqui E depois esse aqui É fácil é essa? Uhum Depois eu fecho aqui Obrigado Cheiro do fio Aqui eu esqueci do Big, né? Big game Ah É Fica da hora também Mas acho que pra mim Não são bina É, você tem que se sentir É dessa por isso que a gente Eu até postei uma foto Faz uns 3, 4 dias Nessa pose que você falou No palco que eu fiz Eu acho que a perna se melhorou ainda mais Embora você convive com ela todos os dias Mas eu não Vendo um Do joelho pra baixo Uma Uma canela de uma criança E dali pra cima Dali pra cima começa, sei lá Uma fusão de Do que, Dani? O que você acha que dá pra por aí De qual bicho ali? Uma fusão de qual bicho? Um sapo boi Um sapo boi Com um Urangotango Meu Deus do céu, mano Muito bom essa perna Gostei muito Eu sou apaixonado pro perna É completo, né? Fabrício, é completo, né? Essa é uma pose que eu gosto Que você faz de lado Traz para os obrigatórios Faz o duplo vícios aí Duplo Que bonito Com duplo vícios Embora é uma pose que Todo bodybuilder Ou todo garotinho Gosta sempre de mostrar os braços, né? Mas pra incrível que pareça Não é todo mundo Não é em todo mundo Que fica legal É, então você é um vícios bonito aqui Entendeu? Então, assim Eu acredito que Em poses Nas Não nas Obrigatórias Porque nos obrigatórios Você é obrigado O nome já diz Mas quando você vai fazer A apresentação individual Tem gente que ele deveria Esconder E acabar nem fazendo O duplo vícios, né? O duplo vícios Realmente você ficar Uma galera Esconde muito No palco As poses de costas E eu já gosto de fazer Porque eu sei que eu tenho Uma boa dorsal Boa costa, né? Então Como eu sei que Todos nós Têm que melhorar sempre Não é aquele físico Que não tem defeito Mas eu sei que Não é perfeito Até mesmo porque No físico No fisicotorismo em si Eu sempre falo isso A gente vai sempre em busca Da perfeição Uma perfeição onde não existe E nunca vai existir Mas a gente busca ela Todo ano A cada competição Com certeza Se tiver que falar Alguma coisa assim Mesmo no físico excepcional Aumenta o ombro É porque na real Estou com a lesão Estou treinando Bem fofo Mesmo ombro de peito Você tinha que falar Aí já dá uma diminuída Mas como eu tenho Praticamente todos Os músculos muito desenvolvidos Não faz tanta falta Eu treinar dessa forma O que eu estou fazendo Só mantendo o que eu tenho Entendeu? Treinando uma forma Só para não perder O que eu já ganhei Entendeu? É o Fabrício Eu vinha se lamentando Comigo já Alguns meses atrás Dessa dor dele No ombro Desde o campeonato Do último campeonato dele Ele veio fazendo Algumas terapias Em cima Dessa lesão Só que não melhorou Quase nada Assim né Ele continua Reclamando de dor E o cara com lesão Já é difícil Trabalhar Então Tendo lesão E ao mesmo tempo Tendo que se preparar Para um campeonato importante Onde Vai valer a vaga Para o Olimpia Para o Olimpia Então é É complicado Quem Quem faz o que a gente faz E chegar a um nível Que a gente Tenta chegar É Conviver com a dor Faz parte Para a galera Para a galera que não sabe Agora é a hora de revelar Qual show que eu vou ir Daqui três semanas e meia Na Espo Super Show No Rio de Janeiro Se Deus quiser Quero sair de lá com a vaga Sendo campeão Convido todos vocês Para ir lá O Alf Com certeza vai estar lá também Não vai Alf Prestigiando lá Então A galera já aproveita Já tira uma foto com o Alf Já conhece o Alf Pessoalmente Chega me conhecendo lá Pode chegar Trocar ideia Trocar ideia Pedir para tirar foto Tirar todas as dúvidas Que a gente vai estar lá Para atender todos vocês E o show vai ser para vocês Eu vou subir Por vocês aí Que me acompanham Na rede social Que me acompanham Pelo canal da Growth Vocês que mandam Sempre mensagem Positiva Agora está vindo Uma motivação muito maior Que veio meu filho E hoje Ele está de alta Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Hoje ele vai vir para casa Então Não tenho o que reclamar da vida Tenho um baita patrocínio Todo apoio possível Todo apoio que eu preciso A Growth me dá Só tenho a agradecer A Growth Essa grande marca E vamos fortalecer Cada vez mais aí A Growth Usando sempre Growth E vamos para cima Vamos fazer a primeira refeição Que eu estou morrendo de fome Então é isso aí Rio de Janeiro Está chegando lá Rio de Janeiro Está chegando Bora Ó Daquele jeito Com doido ou sem doido Eu vou estar lá Se liga na diferença O cara trouxe Aquelas bacias de lavar a roupa Tá ligado De cheiro de molho De cheiro de molho É a comida do cara E eu aqui 100 gramas de arroz 150 de tilápia Com muita pimenta Para dar um sabor Tem que passar fome Vamos para cima Tem que passar fome E esse é o segredo Para chegar no físico Bem condicionado Agora só arrango Parte o treino É isso aí Então é isso aí rapaziada Vamos finalizar essa refeição Aqui junto com o Fabrício Depois a gente vai chegar Na academia dele O treino ainda não sei Então vocês vão ver O que ele vai Vai treinar hoje Vamos ver Talvez eu treine junto com ele Talvez não Fique acompanhado Que eu treino Tenho certeza Eu treinando ou não Vai ser foda Vamos embora Muito obrigado Tchau